E aí Vou botar aqui de lado pra ficar com recordação No final do evento Porque esse é o que sai lá da sala Aí que a batalha foi a resolução Só que eu não vou pagar o R$25,00 Segura aí no seu carro Se você não quiser o kit Qual é o kit? O kitzinho certo João, Lúcio, me dá aqueles vinte aí, Lúcio? Depois a gente se acerta Depois a gente se acerta Pernambuco tá aqui Pernambuco aqui Pernambuco aqui Obrigado Fala, mano Eles de Pernambuco é aqui nos fuches aqui Lado direito, hein Ou lado esquerdo Pernambuco 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 Aí o DJ entrou logo Aí ele sabe que ela não tem mais marido, né? Aí ele esquece todo e todo mundo Ele vai viciar daqui com o marido É É É É É É Beleza Sem compromisso Pernambuco É É É É É É Não É Não Espera aí Vai pra lá Vai Vai mais Vai mais Tá Ei Manobra mais pra lá um pouquinho Tu ficou em cima da linha Devagar, devagar Vai, 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 vai Vai Vai, vai, vai Tem 30 centímetros ainda Vai 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 Filé Bota aqui Bota aqui a baratinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é isso? 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 Olha esse? O que é isso? O que é isso?